Mulher pra viver comigo, 5 minutos, vamos aplaudir Hipólito Moura e João Lourenço Mulher pra viver comigo, desde já fique avisada Tem que cuidar da beleza, manter a casa arrumada Fazer amor conversando e aguentar por te calar Pra ser minha namorada e virar dona do meu lar Tem que passar numa prova conjugando o verbo amar E dizer quando foi traída eu vi, mas vou perdoar Ouvir mais do que falar e não perguntar onde eu ando Fumar não é permitido dançar só de vez em quando E não tirar os pés de casa é quando eu tiver viajando Está sempre me esperando, viver sempre arrumadinha Saber quando eu vou chegando e já se deitar de calcinha Saber que eu não sou só dela e dizer que é somente minha Não conversar com vizinha e provar sempre que me ama Se comportar nas viagens como verdadeira dama Mostrar vergonha na sala e perder em cima da cama Me amar sem fazer drama é sofrer sem desistir Gostar de filme e de sexo me chama pra assistir E fazer o que viu na vida antes da gente dormir Sentir prazer sem fingir e me fazer gemer sem dor Pagar conta nos motéis toda vez que a gente for E não ter ciúme das fãs que mandam cartões de amor Pra ganhar o meu calor é pedir que tudo eu tenha Se merecer leva a peia, deixa eu baixar a lenha E nem se lembrar que existe a lei Maria da Penha Dá conta me dar a senha e andar sem se rebolar Não se envolver com orgulho e falar pouco em celular E me servir café na cama toda vez que eu acordar A mulher pra me amar tem que ser inteligente Se receber dez salários, tirar metade somente Olhar pra mim e dizer tome o resto de presente Se vestir corretamente e saber tudo o que me toca Ter as pernas torneadas, não se envolver com fofoca E me dar presentes carismos sem exigir nada em troca Escapar só com pipoca, coca-cola e pão francês Fazer amor aos gritos que aí eu viro freguês E mulher que transa calada só pega o beijo de uma vez Ganhar cinco mil ou seis e botar na conta do esposo Mostrar um riso atraente e um olhar super charmoso E ter mel de abelha nos lábios pro beijo ser mais gostoso Mais aplausos pra Hipólito Moura e João Lourenço O meu passado ficou gravado na minha mente Modem sete sílabas E aplausos pra João Lourenço e Hipólito Moura Parece que eu estou vendo mamãe fazendo café Pai atirando em Guiné e o bicho sai correndo Vovô rezando e dizendo meus filhos daqui pra frente Se Deus não lembra da gente o nosso mundo acabou O meu passado ficou gravado na minha mente Entre a saudade e a ânsia Minhas forças se dividem Meus sonhos hoje residem Mil anos luz à distância Os dias doces da infância O riso de adolescente Igual um cisco na enchente O trem dos anos levou E o meu passado ficou gravado na minha mente Sexta-feira da paixão Não sei se pai tava certo Todo santo era coberto Com pano cor de carvão Se dançava no sanjão Ao som do raio do somente Sem essa música indecente Que forró moral gravou O meu passado ficou gravado na minha mente Foi com naturalidade Que eu vi as fases passando Ontem pra viver sonhando Hoje pra sentir saudade O vigor da mocidade Passou paulatinamente E foi esse o melhor presente Que o tempo deu mas tomou E o meu passado ficou gravado na minha mente A minha irmã derradeira Quando tava pra nascer Mãe pediu papai correr E buscar uma parteira Mãe trouxe uma rezadeira E um litro de água ardente Deu a quem tava presente Só mãe não se embriagou O meu passado ficou gravado na minha mente Como todas as crianças Vivi momentos isonhos Embalei milhões de sonhos Num carrocél de esperanças Me sinto preso às lembranças Sem algemas nem corrente Quero mas Deus não consente Que eu saia de onde estou E o meu passado ficou gravado na minha mente Quando a cabeça doía Mãe tomava-se balena Se rezasse uma novena A casa da gente enchia O cachorro nem latia Amarrado na corrente Essa união tão decente A televisão matou O meu passado ficou gravado na minha mente As primeiras fantasias Amizade, abraço e beijo Vejo esse filme e revejo Sem cansar todos os dias Olhando as fotografias Que eu tirei quando inocente Me acho tão diferente Que nem eu sei mais quem sou O meu passado ficou gravado na minha mente Como perdido eu me acho Sem reza no mês de maio Sem lantua, sem balaio Sem tomar banho e riacho Sem ver banana no cacho Sem reza pra dor de dente E sem escrever com parente Dizendo como eu estou O meu passado ficou gravado na minha mente Muitas coisas se passaram Cenas grandes e pequenas Hoje vou vivendo apenas Das lembranças que restaram Meus irmãos se separaram Pelo mundo infelizmente Meu pai tá velho e doente Mamãe a morte levou E o meu passado ficou gravado na minha mente Muitos aplausos Todos os aplausos, minha gente Acho que eu vou ler isso